Ô bosta! Puta merda, vou ter que restart a run. The Dead Zone na placa, mano, que vacilo. Oh, na placa, tipo, tinha uma placa ali, você vai ver aí na stream. Que vacilo, cara, que merda. Tudo bem que eu já não tava fazendo uma pista muito boa, mas... Se eu fizer menos de 2,7, tá bom. Se eu fizer menos de 2,7, que era o meu antigo tempo, tá bom. Eu vou falar um pouco menos, justamente pra me concentrar. Ah, tá valendo. É só ganhar tempo, só ia ganhar tempo. Ah, tá valendo. Tá valendo? É, valendo. Caralho, que cara tava acho que... Sei lá. Seis caras de vir. Tá valendo, que foi ruim não? Tá valendo, que foi ruim não? Boa. 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 ali eu perdi tempo 2x5, nada mal 2x5, nada mal primeira corrida, faltam 24 agora é Arroyo Grande Uno tem um jogo que eu vou levar depois lá pro Brasas que é um jogo de futebol de botão, só que é do PSP futebol de botão? é chama-se chama-se Playchapas é um jogo espanhol o jogo não tá nem em inglês, maluco sem sacanagem é um jogo muito meme, maluco e o mais legal que eu achei doideiro é que ele tem as tampinhas, tipo o seu goleiro é a tampinha da Coca-Cola entendeu? daquelas garrafas de 2 litros é bem maneiro ah não, esqueci de pular puta merda dava pra fazer pelo menos o tempo medíocre e mais dá esse jogo tá sacanagem com a minha cara meu Deus tô até com vergonha ah não que mentira, cara que mentira essa porra como assim, cara hoje mais cedo eu fiz um 2.26 em Arroio Grande, cara 2.26 eu nunca vi ninguém fazer um tempo tão bom nessa merda ok tá bom ali, principalmente a primeira parte bom, se eu fizer ui, quase bom se eu fizer aquilo no final do mapa é capaz de eu ganhar um pouquinho de tempo e recuperar não tudo, mas pelo menos uma parte meio lerno, mas tá valendo ah não o cara foi na quina que vacilo, cara esse mapa tá sendo horrível eu vou fazer provavelmente uns 30, 40 segundos antes é pior nossa puta merda achei que ia ser menos até puta merda vamos continuar 2.50 5.50 horrível dá pra fazer bem melhor do que isso agora vem Lakeside Park 1 uma coisa que eu acho escrota nesse jogo que pra ele ficar maior eles fizeram assim os campeonatos são 3 corridas 3 no primeiro 4 no segundo 5 no terceiro 5 no afins 6 da 0 são 5 mapas isso aí campeonato 1 são 3 campeonato 2 são 4 campeonato 3 são 5 só que dá 9, 12 e 15 corridas sim só que na verdade são 6 8 e 10 corridas porque eles pegam esses 3, 4 e 5 mapas e repetem duas vezes em ordem aleatória aleatória entre aspas em ordem trocada vamos dizer assim tanto é que agora agora vai ser Lakeside Park aí de novo vem o Arroyo Grande 1 depois vem o Lakeside Park 1 de novo aí depois termina com Cliff 1 e aí caralho tá caralhada de gente abrindo stream agora de noite assim é normal o pessoal abrir muito stream é espera que eu acompanhe tipo o pato acabou de abrir stream é que você acabou de abrir stream também tá louco isso aqui é jabá de graça tô de sacanagem não tô de sacanagem porra isso aqui é jabá de graça entendi pô a XT já tá streamando acho que o E.A. desentrou porque o XT vai levantar aí entendi a gente faz esses 3 e aí a gente faz esses 3 a gente faz esses 3 e aí a gente faz esses 3 e aí entendi outra coisa que eu tenho que fazer depois é trocar essa cadeira que eu tô sentado que meu Deus eu tô sentado num banco de tripé é esses maluco a XT e E.A.D.S. eles estão vendo que o Tecnóx eles fizeram estão fazendo parte agora de um time de de é o time a LG que comprou não foi é a LG comprou um time brasileiro de Pug B entendi o lixo do YouTube tá streamando um teatro de 3 lixo do YouTube quem Alan foi quem Alan Alan J ah tá eu não sei quem é eu não conheço o Alan não ah tá a a a a a a ae nada mal o tempo 2 31 nada mal não é nenhuma vitória assim de tempo mas pelo menos é um tempo opa temos 3 nós tem quem está aí eu sei que o Napa está aí pode captar aqui o Napa eu sei que você está aí 2 que merda o que cario agora vem arroio grande cara fiz 2x24 nesse mapa como que eu fiz esse tempo cara é impressionante agora só sobrou um é o que caraca impressionante esse pessoal famoso caraca que eu consegui fazer nossa eu estou em alta velocidade aqui é pelo que eu esse pessoal que é maior é impressionante cara os caras abrem a stream 30 segundos já tem tipo 3 mil pessoas não sim é é o soviet também o soviet o wombo é impressionante caraca maluco ah sei esse eu já vi antes tipo não conheço eu não conheço o personagem do lol mas eu sei qual é o nome Entendi Não, é impressionante E tipo, se você parar pra pensar Cara, é impressionante mesmo Porque o cara tá dando uma transmissão ao vivo E tem Tipo, sete mil pessoas que pararam Pra ver a transmissão do cara, entendeu É impressionante É por isso que eu acho que Tipo, não é nada nem nada Mas é Twitch TV por um motivo, né É como se fosse um canal de TV Ui, boa, fiz um bom ali Acho que vai dar pra recuperar Meu Deus, acho que eu vou recuperar ao mesmo tempo, maluco Show É, essa parte aqui normalmente eu já perco tempo mesmo Dois e dez Acho que vai bater dois e Eu acho que eu bato dois Dois e trinta Dois e trinta É, não vai ser ruim não Não Dois vinte Dois vinte e três, maluco Novo melhor recorde nesse mapa Aê, maluco Dois vinte e três Caraca, são dez segundos a menos, cara Eu basicamente recuperei aquele mapa ruim Agora vem Park 1 de novo Depois vem Cliff Cliff 1 Aí eu termino o primeiro campeonato Se eu finalizar o campeonato em até dezessete Até dezoito minutos Eu acho que eu não tenho um bom tempo pra uma primeira Um primeiro PB Acho que se eu fechar até dezoito minutos Eu acho que é um bom tempo pra primeiro PB Eu só vou estar um minuto atrás do Alizord Não, 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 não Me derruba não, me derruba não Não Quase que o cara me derrubou Mas perdi um tempinho ali Agora tem mais ninguém na minha stream Não, você pausou o vídeo Aí ele desconta Ah, ok Tá valendo Uh, que fino que eu tirei ali Um, um, um Vamos lá. Ah, o legal do Patrick, quando a plataforma vem da sub, aparece um recâmbulo de um amarelo com um desenho mal feito com a mãozinha estendida pra cima, tá legal? Ah, sei. Ele que fez, provavelmente. É, eu tô dizendo que tá aí, tipo... Caraca, esse... É, sim. Em teoria, se alguém... Em teoria... Em teoria, se alguém fizesse sub no meu, estaria a mesma coisa. 2.29, novo recorde no mapa. Caraca, é o que eu tô sentindo. E essa vez vai ser PB mesmo. Vai ser PB. Agora vem a terceira corrida... Última corrida do primeiro campeonato. Show. C-Cliff 1. Vamos lá, vamos lá, meu filho. Tá bom. a curva, mesmo batendo ali, foi boa. Não! Horrível ali, mas tudo bem. Não cheguei a parar, pelo menos. Foi boa. Uma coisa que eu acho... Ah não, perdi o tempo na curva. Uma coisa que eu acho escrota desse jogo é que, tipo assim, mesmo que eu tenha um certo timing, não necessariamente eu ser o meu timer verdadeiro por causa do lag. Esse jogo tem um lag pequeno, mas tem. É mó chato isso. Ok, não parei pelo menos. Ah, não foi o melhor tempo que eu já fiz nesse mapa, mas tá valendo. 2,20... 2,28, 9, 30... Nada mal. Não foi o mau tempo, não. Sim. Deu uma confusãozinha ali no menu, mas tá valendo. Agora é arroio grande doce. Eu acho que se eu não tivesse feito mal aquela corrida, eu acho que eu tinha conseguido, pelo menos, bater algo bem mais parecido com o do Ole. Aquela corrida foi bem mais ou menos mesmo. Eu sou meio que... É o quê? Não, é que o Pato tá... É na saga que o fome do Elite é Grocer, mas tá com problema. Ah, tá. Aí o Silvio... O Silvio... O nome do Silvio faz a voz de subição da internet... Não sei. E depois eu tô... Opa, eu tenho vários fone aqui, vou te dar um fone. Ah, é fato. Tô escutando. E o... Aí o Silvio... Aí, porra... Aí ele falou... Pô, Silvio, precisa não? Não, não sei o que é isso. Não, eu tenho vários fone aqui que você não dá fone, vai no fone aí. Tá contando a história. Ah. Aí ele falou, tá, ganho. Pelo que vem eu pago pelo nome do C10 e tal, não sei o que é isso. O mano pelo C10. Aí o Pato... Aí o Pato... Aí o Pato foi assim, ó. Ele desuniu. Aí o Pato foi assim, tá, filha você. Aí o Nilde. Você é pensando no DCS, tá? Eu sei, o Silvão. Ah, aham. Aí... Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... Dois vezes depois, chegaram na série da... Da IPRMAC e vir pra mim... Pô, pô cara... A gente vai e te mandar um fone aqui... Pq... Faça o DGC. Ha... Caraca. Aí ele vai ganhar um fone do Super e... PQ... Daqui que caiu do REC. Caraca. Pô, a Rho... Cara, é... É o que eu falei, cara. A Rho o Grande é uma merda. É de... É de... Cara, é fácil. É a pista mais filha da puta do jogo. Ela é muito curva. E algumas curvas dela são babacas. Não! Não! Na trave, mano. Que vacilo. Na trave. Tipo assim... Se tem uma pista que eu tenho que treinar, as três é a Rho. As tech também eu tenho que aprender um pouquinho mais. Mas a Rho é... É... É importantíssimo. Ah, tá 72. Tá valendo. Ah, tá 72. Tá valendo. Com certeza. Esse eu já vi run. Esse já... Esse tem. Most Wanted. É, abaixou. Esse dois tem melhor de correr que não. Cara, eu tenho certeza que esses dois tem run. Tenho certeza. E se o Underground 2, claro. Underground 2, obrigatório, né? Mas eu acho que o Underground 2 não é muito corrido, não. Pelo incrível que pareça, eu acho que o Underground 1 é mais corrido do que o 2. Sim, sim. Ele é mais divertido. 2,48. De novo a Rio Grande gostando de f*** com meu c***. 2,48. Que merda. Ahn. Ele tem que apertar rápido pra ele passar rápido os menus. Ahn. Ahn. É tipo assim, o coisinha ele é melhor no primeiro campeonato e pelo que parece eu sou melhor no último, entendeu? Entendi. Se eu não errar eu sou melhor do que ele no último. O f*** são os erros. Esse jogo é muito proeminente a erro. Depois? Eu vou te mostrar depois como é que eu tô no Donkey Kong Country. Até agora o que eu aprendi. Não vou... Tipo, não vai ser hoje não, mas outro dia eu mostro até onde eu já aprendi no Donkey Kong Country. O Donkey Kong Country é impressionante, cara. Bate de novo, que merda. Tipo, o nível de técnica, mas ao mesmo tempo o nível de precisão é muito maneiro, cara. É uma run que tipo, vale a pena assistir. Que? Ah, o pato deve tá gravando... o pato tá streamando porque acho que ele ia fazer os vídeo de primeiras impressões da Évon. Que que? Ah tá. Ah, o buraco que regançou... Ah, tá. Então, esse pato ele sempre faz tipo primeiras impressões, tá ligado? Entendi. Aí ele grava um servidor de teste pro PBR. Entendi, ó. Ah, entendi Pode ser Pode ser Caraca, maluco Perfeita, perfeita a curva Muito boa Tá falando comigo, com o mono, com quem? Não Caraca, o mono tá baixo, é impressão minha Porra Ah, droga 2 e 9, não foi muito bom não Porra Ah, então é serve 2 Deixa um pouco que depois ele volta Ah, pera A música é muito boa Sem sacanagem, não tô escutando nada do mono Eu acho que é porque o jogo tá alto Se eu tivesse grana comprar o overwatch Eu acho que eu não compraria não Eu escutei, agora tô escutando Agora tá maneiro Ah, não, bati Não, que parceiro Ô, mono Ô, mono Eu fui no fórum lá da Rambo Merlo e ele parava de dúvida Aí Eu não consegui tirar de dúvida que eu tinha A maior parte Gente Pato pra sério. Quase isso. Tô em modo Ariba, Ariba. Fala nisso, né? A logo do meu canal, melhor logo ever. Melhor logo ever. Ah, sei. Não, o Arthur, eu até falei com o Arthur mais tarde, eu vou contratar mesmo o Arthur, como se fosse mais profissional mesmo, pra ele fazer os emoticons que eu vou colocar na subscrição. Sim, eu não tenho que fazer isso, tipo, eu deixei a game pre-rolando porque eu não paro, sabe? Eu também... Isso não é tristinho aqui. É, se não fica chatinho. Eu vou diminuir depois o barulho do jogo pra mim, porque tá bem alto. Tipo assim, eu tô escutando mono, só que tá até aqui bem baixo. Aham. Nice! 2.29! Que tempo, maluco! É um jogo do Playstation 1 muito escroto, que na verdade é de skate, só que tem alguns personagens extras que é tipo o carrinho do Mr. Bean como esse. A gente tá fazendo parada pra speedrun, mano. É, tá rolando agora, tá ao vivo. Tanto é que o timer tá mostrando, tá mostrando lá. Tá, tipo, o tempo do Alizord que eu ainda não peguei, tá mostrando certo. O que já passou, tá mostrando errado. Bom, pelo menos dessa vez não teve a suruba do... Eu até tava brincando com o pessoal, que o pessoal lá do Brazos, que tipo, ano que vem durante a BRAT corrida mexicano versus... 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 WALL-E No 3xtreme. O jogo mais meme que existe do Playstation 1. Não! Quase, não era pra ter pulado. Ah, não perdi tanto tempo, não. Esse jogo é muito meme, cara. Pelo amor de Deus. Opa, temos uns... Ah tá, o mono. Agora que eu lembrei. É, porque agora que eu lembrei que o Wendel tá pausado. É, porque agora que eu lembrei. É... Tá, o outro... Tá, 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 tá... . . . . . J fatala galera! É legal eu que vencemos todo... A ideia correta... Vai No... Vai No... Vai No... Tô louco pra chegar Tô louco pra comprar webcam 2.26, maluco Bateu o recorde Record pessoal, maluco Record pessoal 2.26, maluco Nice Se a Clif 2 Caraca, maluco Eu vou bater o tempo desse filho da puta Eu vou bater Vou bater o tempo do Oli Talvez não hoje Mas tipo, eu vou pelo menos chegar muito perto Com a Arun de hoje Caraca Ninguém tem ideia ainda Não Não é Não é Não é Não é Perfeito Perfeito O que que aí demora? Ah sim Ah sim Perfeito Perfeito Opa Valeu aí pelo Pelo Fala Eu sei que foi você Eu achei engraçado Não é Não é Não é Não é Sim, sim, foi boa. Não foi tão rápido, mas foi bem boa. Cara, eu acho que a Twitch e a YouTube Gaming, acho que tá uma boa concorrência. Cara, foi que nem na época que a Azuba apareceu. A Azuba é uma merda. Sim, a Azuba era tão babaca que ela sacaneava os próprios criadores de conteúdo. Eu lembro que o Bida tava reclamando pra cacete que não recebia. Sim, aí a Azuba começou a bater o Bida. Exato. Aí, no lugar da Azuba, agora é a YouTube Gaming. Que também, ó, na minha opinião, vou ser sincero, hein. Qualidade de vídeo YouTube Gaming não tem outra. É melhor do que a da Twitch. Tum. Ah, agora já foi. Merda. Eu não sei fazer essa curva direito. Depois eu tenho que ver. Vocês vão ver daqui a pouco eu vou batendo. Mas mesmo assim, mesmo com aquela queda ali, ó. Tempo excelente. Eu vou bater 2.30 no máximo. Tempo excelente, 2.27. Tempo excelente. Oi. 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 Eu tenho que ver seu trabalho já mesmo super. Tem o mangá. Tem o mangá. E eu acho que se você ler um capítulo de dele. Qual que é o mangá? Ah, tem o... tem o ele? Não tem. Não, não. Esse mangá coreano de The Gamer que você tá falando é aquele que o moleque do nada ganha... O poder de, tipo, transformar a vida real meio que num jogo. É... cara, tipo assim, na minha opinião, a ideia dele foi muito boa, mas não foi muito bem executada não. Tipo, não a ideia, mas sim a própria história em si. Entendeu? Mas a ideia é maneira. O mais legal é o amigo dele. Tipo, ele nunca abre os olhos, mas quando abre, fodeu. É, muito bom. Tipo, ele tem umas sacadas muito boas, mas... É, rápida, eu volto e vou ali pegar a safadinha. Show. Tchau. 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 É, 2x24 não é um mau tempo, não. Não, droga, eu perdi 5 segundos no menu. Pera da mãe. Acabou que o tempo que eu ganhei na corrida, eu perdi no menu. Falta uma corrida e, pelo que parece, eu vou perder por menos de 30... Se eu perder esse timing, vai ser por menos de 30 segundos em relação ao óleo. Ou não, talvez eu vou ganhar. Opa! Temos uma briga em Cacaminho ainda, hein? Pera, o Fernando, cara, ele falou assim, pô, como é que vai ser a tua mesa? Eu falei, cara, eu sou um estudante do ensino médio. Mas eu sou um estudante do ensino médio, mas eu sou um estudante do ensino médio, mas eu sou um estudante do ensino médio, só que você é um estudante do ensino médio, só isso. Manda ele ver Boku no Hero Academia, só isso. É, não, Boku no Hero Academia, eles ainda querem ser herói. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase. Menos de 20 segundos de diferença do óleo, maluco. Puta merda. Tipo, se eu consertar algumas corridas, eu ganho. Agora eu tô na pista do trem. É maneirinha essa aqui. Ô, louco. Primeira vez que eu consegui fazer a rota abaixo. Hum, ok. Perdi um pouquinho de tempo, mas tá valendo. Agora... Daqui a pouco a gente já vai entrar no túnel em construção. Quase que eu fiz merda. Tá valendo. Reta final. Aê, Wally. Valeu. Valeu, Wally, pela... Pela visita. Valeu, Wally. Valeu pelo follow. 2,23. 2,23. 2,23. Vão lá. Dá pra bater essa porra. 2,23, irmão, louco. Vai dar mal. Valeu. Valeu. Ah, entendi. Uh, maneiro. Sabia que tinha isso, não. Ah, entendi. É automático, né? Ah, meu Deus. Se é Cliff. Se é Cliff, eu não... Eu consegui bater o seu 2,6. Então, eu acho que é capaz de eu conseguir fazer de novo aqui. É, eu postei lá no chat. Mas eu postei, tipo, muito... Quietinho. Valeu. Eu não sei o que que você fez... Eu não sei o que que aconteceu agora, só que, né? Ah, não. Quase que eu bati no metal ali. Tá. Vai. Tá. Tá. Vamos lá. Sim, é minha também. É a minha cor preferida também. O carro do Mr. Vink com a cor azul é a minha também. O outro é branco e o outro acho que é vermelho, né? Alguma coisa assim. Ah, eu preferi o azul mesmo. Naquela hora ali, pega a rota da direita. A rota da esquerda tem esses baguletes que podem te matar. Não fica no corrimão não, que o corrimão perde tempo. 2,27! Caraca, maluco! Ai, meu Deus. Nada mal, cara. Tempo bom. Ô, louco! Vamos lá. Ah, cara. Ah, não. Eu vou levar isso aqui até o final, maluco. Depende do que eu errar agora. Do que eu errar daqui pra frente, eu vou levar essa run até o final, cara. Tá muito boa. Tirando alguns erros nas... Nas... Nas grandes que eu esqueci. É. É foda. É foda mesmo, cara. Mas, tipo, tirando alguns erros bem cabeludos em alguns mapas anteriores... Essa run tá muito boa. Em teoria vai ser a primeira run que eu vou completar 100%. Ô, louco, maluco, cara. Por favor, não me derruba, não me derruba, não me derruba. Não me derruba. É foda. A gente precisa se conter bonito nessa pista. Nesse jogo. Tem que ser mais rápido. É, foi ruim não. Foi uma boa curva. Sério? Depois você me fala. Espera aí. Espera só mesmo por... É. Não. Pode falar, depois eu leio. Não. What? Que mentira, cara. Que vacilo. Que mentira. Agora já foi. Se eu fizer menos de 2 e... Se eu fizer menos de 2 e 8, acho que tá bom. A batidinha ali boa, pra não perder tanto tempo. Pera aí, rapido. Não, 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 não. Fui pelo azul devagar. 2 e 10. Perdi alguns segundos. Na verdade, tirar uma nota... Ih, cara. Que maneiro. Legal. Sabia disso não. Agora vem o capeta de novo. Arroio Grandeur. Puta merda. Você fez 2 e 38 que eu vi no vídeo. Pelo menos na primeira tentativa. Eu consegui fazer 2 e 28. Se eu conseguir repetir isso. Vai ser um bom save time. Não, já comecei errado. Não, já comecei errado. Puta merda. Que vacilo. Dá pra fazer um bom tempo ainda, pelo menos. Cara, essa pista, cara, é muito vacilona. Porra. Vai quase. 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 Ah, passei bem perto. Ah, tudo bem, agora já foi. Ui, ali eu fiquei até com medo. Não, merda. Agora eu me fodi bonito. Puta merda. Agora eu me fodi. Porra. Não, e o pior que é arroio grande, cara. Se você pegar pra, tipo, treinar mesmo, dá pra fazer uns belos save time em arroio. Só que o que fode é que ele às vezes parece até um pouco inconsistente. É bizarro. Parece que ele tem essa aura pra você errar. Quase que eu me fodi ali. Eita porra. É, eu sei. 37. É, perdi. Não, eu fiz 38 também. Batei o seu 38. Não! Ai, meu Deus. Quase que eu me fodi. Quase que eu me fodi no save time. Caraca, que susto. Faltam quatro pistas. Faltam seis pistas ainda. Nossa. Ai, meu Deus. É, é foda. Pelo menos a música é boa. Você tem que falar do jogo. Pode ser bizarro, mas pelo menos a música é boa. What? Tem uma encostadinha ali que eu vi. Tem uma encostadinha ali que eu vi. Por isso que eu não virei ali na hora. Uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, olha. Essas... 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 Essas traves. Eles podiam dar um boost de velocidade caso você passasse por elas. Ia se tornar uma run bem técnica até se você parar pra pensar. Se você parar pra pensar... Em vez de a gente esquivar delas, a gente vai acabar passando... A gente acabaria passando mais por dentro delas pra justamente ganhar esse boost. Seria pelo menos interessante. E... Esqueci daquele... Ah, não... Sim, sim. É porque... Nos corredores normais... É... Você precisa de ponto pra comprar o upgrade de coisa dele. Esqueci daquele, filha da mãe Nossa, 2.29 Até que não foi malão, 2.29 É, exatamente Os pontos são importantes Acabou aqui, né Faltam 5 corridas Faltam 5 corridas ainda Agora é Lakeside Park 2, 3, de novo Vamos lá Caraca, não É, acho que eu não vou conseguir bater o O seu tempo, olha Mas acho que eu vou chegar bem perto Mas eu vou dar meu máximo agora Última reta final Não, você não vai me socar não, filho da puta Caraca, velocidade Não, assim É tipo Eu também tô jogando esse jogo mais pela zoeira mesmo Mas tipo Eu gosto dessa rivalidade Sadia Essa zoeira, basicamente Você ter um objetivo Você ter um objetivo Ai Memes Xtreme Nossa Muito bom Memes Xtreme foi foda Sim, sim Sim, sim Eu vi lá Leaderboard É É É É É É É É, é zoeira, diversão, essas coisas, a rivalidade sadia é mais pela zoeira mesmo. Tipo, nem se a gente levasse esse jogo pra lá, seria algo tipo sério, seria mais pela zoeira mesmo, joke run, não foi muito boa aquela área não, né? Mano, 31, 31, foi nada mal, ai, 4, falta pouco, falta pouco, mas falta ainda alguma coisa, Falta pouco, falta pouco, mas na falta, é, nunca que vai dar pra levar esse jogo a sério, pô, eu fico imaginando assim, como é que esse jogo não chegou no 3, né? Porque esse jogo é muito bizarro! Não, você não vai me socar não, filho da mãe. Bom, pelo menos a Roya já passou, né? Agora só vai faltar a segunda do trem, ou não, agora já não sei mais. Eu acho que a segunda Roya já, a segunda partida da Roya já foi, acho que o pior já foi, entre aspas. Isso, o metrô é a última. Tá, então agora é Cliff, Cliff, Park, Aztec. Nossa, ainda tem arroio, puta merda. Ainda tem arroio. Tem arroio e o Pablo chora. É, Pablo chora. O Pablo chora. Passei que depois que terminar essa run aqui, eu vou fazer um Sanduba, que eu tô com fome. Depois eu vou dar uma era, mas acho que... Tem que ver quem tá em casa. Boa. Pô, só falta agora aparecer o Undeniable, que é o meu amigo americano lá do Donkey Kong Country. 2,5€ e 2,5€. 2,5€, foi um bom tempo. Sim, ficar sem cair é o que salva a máquina Verdade Então agora falta Asteque, Grande 3 e C-Cliff Agora é Asteque Aí vem Asteque, Arroio e C-Cliff É, Trem São esses três os últimos Vou ter que pedir um milagre nesse finalzinho Valeu ele Uh, passou perto ali Quase que perdi a velocidade Boa, passou Não, deu da... Não Deu Dead Zone no controle e ele não se moveu Puta merda Caraca, que merda Deu Dead Zone no controle, meu louco Filha da mãe Eita porra Não, não vou fazer isso não Não Puta merda Porra, choke não, choke não Puta que pariu Dá choke não, Paulo Dá choke não Dá pra recuperar Dá pra recuperar É foda É foda São, são tenso mesmo Show Ué, tem mais um ainda Eu tô em segundo, como assim? Wtf Wtf Não, 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 não 36 36 36 não é muito ruim não Ele é ok Pô, é verdade Eu lembro Foi batida pra cacete Uma coisa interessante que eu percebi Que quando você vai trocar de campeonato Ele te joga pra outro corredor Só que se você apertar nele e apertar triângulo Você vai pro carro Que você tava usando É uma coisa que eu achei interessante Isso na hora de fazer a run Tipo, você tem que apertar X no corredor Aí você aperta triângulo no mapa Ele volta pro carro É De novo nessa grade Puta merda Ou é no buraco Ou é na grade Vai tomar banho A grade da discórdia Não Ah, mentira Mentira, cara Que vacilo Que mentira Essa porra Eu sou malandro Eu sou malandro Ah Ah, tá Depois eu vou ver isso Peraí Depois eu tenho que ver isso Eu devo ter esquecido Eita porra Foi do lado Nem da sorte Nem da sorte Ai, se dessa vez eu acertei Acertei Até que eu não vou perder tempo não Um projeto Tenta e Trinta e Trinta e Trinta e Seis É que não foi tão ruim não É que não foi tão ruim não Última corrida Ai, meu deus Ai, meu deus Ai, meu deus Última corrida Ah, interessante Entendi Ah, tem Got All Bounds Puta merda É Vai ser tipo Por pouco mesmo Pena que vai ser por pouco Eu já fiz as contas Tipo A trem É a pista mais longa do jogo É 2,40 2,40 Basicamente É Eu vou perder por menos de um minuto Vai ser bem próximo Mas pelo menos Já fica aí, né Bebezinho é maneiro Ai Que salvou Salvou de novo Como assim? Peguei Ele Está E Ele E Ele E E Ele Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.